Mensagem dia 2 do 7 de 1996 O poder dos homens ricos está prestes a cair Pai fala As palavras mais bonitas que existem Gostaria de conhecer para saudar-vos meu Senhor Mas não sei Não sou teólogo nem filósofo E nenhum diploma eu tenho Sou apenas um simples homem Que mal sabe escrever Mas dentro do meu coração Eu guardo a sua imagem com muito amor Porque sei que é a única verdade Amém O que acabas de me falar Não foi pelo teu pouco estudo É teu espírito que já está em minhas mãos Desde que foste criado no corpo da tua mãe Em tempo de colheita Eu preciso de operários fiéis A mim No meu filho Foste escolhido por muitas razões No teu corpo a água que passava A tua mãe usava Para as mães darem a luz aos seus filhos Para nascerem sem correrem perigo Na hora do parto Depois de crescido Cegos tu carregavas Para onde precisavam ir Doentes que batiam na tua porta Nunca negaste uma ajuda Vinhas logo me pedir misericórdia Para não deixar a pessoa sofrendo No teu trabalho de rádio Só usava palavras bonitas Para não ofender ninguém Hoje Serve-me aqui em Taquaras Para cuidar deste pequeno povoado Sem nada receber Só minhas bênçãos de pai para filho E de minha mãe Quem não busca agradar o seu Salvador Nunca pode chegar a nada Aqui todos os teus filhos E tua esposa Ajudam-me na evangelização Cada um faz conforme Meu Santo Espírito ilumina A fonte de maior partida De graças derramadas Sobre a terra Sai de mim Para obtê-las Os filhos não podem Me deixar esperando Porque o tempo está curto Todos que quiserem Alcançar o reino Que já está preparado A conversão tem que vir Do fundo do coração Mudar de vida totalmente É preciso meus filhos Que olhem o tempo Porque não existe mais segurança Pelas mãos dos homens A força diabólica Está espalhada por toda a terra Jamais irão ter paz Feita pela mão humana Vento meu querido filho Quem nunca olhou para cima Só vê as coisas terrenas Estes nada conhecem Dos meus sinais Porque em seus afazeres Só interessam em amontoar fortuna O coração desta gente Está inteiramente ligado Ao seu tesouro Porém quando chegar a hora Em que as cortinas do tempo Se fecharem Eles pedirão socorro Mas não haverá ninguém Que possa socorrê-los Devido sua ganância Que nunca souberam olhar Para os mais pobres O poder dos homens ricos Está prestes a cair A qualquer momento A direção de muitos países Para o futuro Não passará do ano 2000 Sem que haja uma mudança total Não feita pela mão do homem E sim pela minha Nada ficou escondido Tudo está sendo esclarecido Só não vê os que só pensam em si A capacidade da população Nesta terra Deixou de ser Pelos homens e mulheres Mais competitiva Das coisas sagradas O juiz que aqui predomina É meu próprio inimigo Ele quer que seja Toda terra Um mundo capitalista E não cristão Porque seu hobby É ver sangue E gente morrendo de fome Os individualistas Querem tomar conta de tudo Formar nova geração Para o capitalismo Use suas forças Contra os mais pobres Limpar deste mundo Os favelados Os sem terra Ficando só os grandes fazendeiros Com seus operários Assim pobre não existiria mais Só que este plano Jamais passará por mim Antes deles aplicarem o golpe Um basta já terei dado Então um novo dia nascerá Os maiores sofredores Irão ser ajudados Pelas mãos divinas Filho, nunca espere Que o agradecimento Venha pelas mãos dos homens Por este trabalho As pequenas ajudas Que estás recebendo Por mim Estes serão recompensados Fique com a minha paz Jesus Esse programa foi o primeiro Que o Limar leu O evangelho Então vai ser o primeiro E o último Porque daqui em diante Quem vai ler o evangelho Sou eu, tá Limar? Não é questão de inveja não É questão de prioridade Brincadeira O Limar merece Porque o Limar Tá sempre junto com a gente Essa mensagem aqui Jesus passou ao Pai Nosso Pai Eu lembro Muitas vezes do Pai Quando eu lembro do Pai Em certas situações Ele Falar que Não sei quem eu sou Não sei por que Que Deus me escolheu Não sei o que foi Que eu fiz Para merecer isso E nessa mensagem aqui De 96 Praticamente um ano E seis meses Depois da primeira mensagem 24 anos depois Depois do chamado Que ele teve em 72 Deus revela Por que chamou ele? Por que essa Essa preferência Ou essa escolha Pelo bem da conceição? E fala É teu espírito Que já está Entre minhas mãos Desde que fosse criado No corpo de tua mãe Tu meu filho Fosse escolhido Por muitas razões Não foi por uma razão só Onde a gente sempre fala Não caiu de paraquedas aqui Deus não faz as coisas Sem pensar Tu meu filho Fosse escolhido Por muitas razões No teu corpo A água que passava A tua mãe usava Para as mães Darem luz Aos seus filhos Para nascerem Sem correr perigo Na hora do parto Depois de crescido Cegos tu carregava Eu lembro que ele comentava Às vezes tinha dois Três cegos Ele Ajudava Travissar uma rua Andar pela rua Para Precisava ir Doentes Que batiam Na tua porta Nunca negaste Uma ajuda Vinhas logo Me pedir misericórdia Para não deixar A pessoa sofrendo No teu trabalho De rádio Só usava as palavras Bonitas Para não ofender Ninguém Isso Era um dom Que o pai tinha Isso era Um Era um jeito De viver Eu nunca vi O pai Falar um Palavrão Chulo Eu nunca vi Ele dar mal Exemplo Para ninguém Para os amigos De ele Quando eu era criança Desde aquela época Ele não tinha nem sido chamado Ainda sempre Até inclusive Uma vez ele fez uma música Com um amigo dele Chamado Jaime Que tinha se separado Da esposa E ele fez uma música Para Para que ele Revesse a posição dele Para que ele voltasse Para a esposa E sempre Ele Eu Um pequeno Mas eu lembro Eu lembro que Muitas vezes Ele sempre dando Boa orientação Ele já tinha Isso dentro dele Uma pessoa Boa Uma pessoa Que dava bom Exemplo É um porquê Ele deu o exemplo Com a própria família dele Sempre respeitou A minha mãe Sempre Sobre educar Os filhos Realmente Realmente um chefe de família É impecável É meio suspeito Falar que é meu pai Mas eu não posso Esconder a verdade Eu não posso Mentir Eu não posso inventar Uma coisa que não existiu Era um homem Rigoroso Na educação Mas um homem muito bom Muito amoroso Eu não tenho Queixa nenhuma dele Só tenho Elogio A comentar Sobre ele Depois Vai lá na frente Aqui Todos os teus filhos E tua esposa Ajudam-me Na evangelização Cada um faz Conforme o meu Santo Espírito Ilumina Isso pra mim É maravilhoso Porque o meu jeito De ser Não é o de José Roberto Não é o de João Batista Não é da Silvana Da Ana Maria Da Graziele Da Aline Da Cida Da Cate São nove filhos Mas cada um Com o jeito de ser Todos no mesmo caminho Mas um pouco mais devagar O outro um pouco mais lento Um pouco com mais fé O outro com menos um pouquinho Mas faz parte Nosso corpo tem dez dedos Os dez dedos não são iguais Mas o corpo precisa dos dez Então família é isso Família a gente tem que defender Procurar entender O encargo de cada um O jeito de cada um O tempo de cada um Vamos respeitar o tempo De cada um Beto, meu querido filho Quem nunca olhou para cima Só vê as coisas terrenas Esse nada conhece Dos meus sinais Porque seus afazeres Só interessa Amontoar fortuna Isso a gente faz o comentário Às vezes lamentando Quem só pensa em fortuna Quem só pensa em dinheiro Mas existe uma fase Na vida de cada um Que realmente a gente Esquece de olhar para cima E olha só para baixo Feito chancho Feito porco Aspada da vida Eu não vejo nada Errado nisso O errado está Você se viciar nisso Esquecer de Deus Só pensar em dinheiro Fortuna Egoísmo Levantar Coisas Supérfluas Às vezes Que não servem Não servir para nada Aí está o erro Eu fiz Umas anotações Aqui As fases Da vida da gente Quando a gente é criança Olha que sabedoria Que engenharia Nosso bom Deus Tem Na criação dele É só prestar atenção Nas coisas de Deus Criança Criança foi feita para quê? Para ser amada Brincar Não ter responsabilidade nenhuma Quem é responsável São os pais Que estão Chegando agora Nesse mundo Não dá para cobrar Nada deles É tempo deles brincar Ter irresponsabilidade Os pais tem que cuidar Adolescência Todo mundo aqui Já teve um período De adolescência Muitas dúvidas Que eu serei Com quem eu casarei Será que eu vou ter filho? Dúvidas E aprendizagem É um período Da vida da gente Que a gente Aprende muita coisa Vai para a escola Aprende uma profissão Aprende a educação Com os pais Aprende a respeitar O outro Aprende as coisas De Deus As catequese Comunhão Aprende a ser Um bom cristão Mocidade Quem aqui Nunca passou Pela mocidade Energia Muita vontade De viver Essas fases Não tem como Pular Não tem como Abortar São fases De uma criatura Que Deus criou E Deus sabia Dessas fases Deus sabe Dessas fases Por isso Que eu sempre falo E estou à procura Dessa mensagem Que Deus fala Falou o profeta Eu julgarei Conforme a idade Alguém tem Alguma dúvida Disso Acha que Deus Vai julgar Um jovem De 20 anos Da mesma maneira Que vai me julgar Um Um homem De 61 Imposta Alguma Não tem Não faz Não tem cabimento Não faz sentido Porque ele sabe Que um jovem De 20 anos Qual é a fase Que ele está vivendo E ele sabe De um homem De 61 Como eu Que fase Eu deveria Estar vivendo Meia-idade Amadurecimento Esse período De meia-idade Dos 30 Em diante A gente tem Que amadurecer Esquecer Que foi criança Um dia Esquecer Que foi adolescente Um dia Esquecer Da mocidade Que a gente Podia ser Inconsequente Agora não Provavelmente Já formou Família Já tem que ter Um adorcimento Para ter responsabilidade Para Conduzir Uma família Educar Uma família Criar Uma família Depois Vem a fase Final A velhice Se eu viver Essas fases Boas Da minha vida Da melhor maneira Possível Respeitando As leis Dos homens Respeitando A lei De Deus Consequentemente Eu terei Boa experiência Para passar Para qualquer um E sabedoria Então essas fases Que Deus Nos proporciona Que nos dá É que Interessa Realmente Por isso Que nessa Mensagem Ele falou Para o profeta Não foi Não foi uma razão Que eu te escolhi Por uma razão Foi por várias Porque o pai Viveu Essas fases Todas aqui Dignamente Viveu sempre Respeitando a Deus Respeitando o próximo Sendo um bom pai De família Sendo um bom jovem Sendo uma boa criança Desde criança Deus está revelando aqui Sendo um bom Cidadão Na sociedade É isso que ele Buscou para a vida dele É por isso que ele tem Deixado esse exemplo Para todos que o conhecem E para nós Como família E eu Quero seguir o mesmo caminho Sabendo que eu Posso errar E vou errar Mas sempre trilhando Um bom caminho Tipo que o meu pai deixou Para que seja Reconhecido por Deus Como um bom Ser humano Tchau 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 Tchau